Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, nós vamos ler e meditar na palavra do Senhor, Salmo 119, do versículo de número 114, que diz assim, Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na Tua palavra. Meus irmãos, Deus, Ele é o nosso refúgio, ou seja, Ele é o lugar onde nos escondemos e nos refugiamos. Eu digo isso porque refúgio é o lugar onde você vai para justamente estar abrigado, escondido, até que se passe a tempestade, um momento difícil, adverso. Refúgio nos fala do lugar tranquilo, que oferece paz e sossego, do lugar onde alguém procura para se abrigar e se esconder. E sobre esconder, olha o que a palavra nos diz. Salmo 32, verso 7, diz assim, Tu és o lugar em que me escondo. Deus é o meu, é o seu refúgio. Também a palavra fala que Ele é o nosso escudo. Escudo quer dizer o mesmo que proteção. Se o Senhor é o meu, é o seu escudo, qualquer coisa que vier sobre a minha vida, sobre a sua vida, Ele vai me proteger, Ele vai te proteger. Ele é o nosso escudo. Coisa maravilhosa é quando Deus é o nosso escudo, aquele que nos defende, aquele que nos protege. E a Bíblia diz assim, Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e escudo. Salmo 115, verso 21, nos diz isto. E finalizando, ele diz, o salmista, Espero na tua palavra. Nós vivemos na dependência da palavra de Deus para nós. E há um texto maravilhoso que diz assim, E o Senhor deu a palavra. Salmo 118, verso 11, primeira parte. Então eu digo para você que me ouve e me vê. Então se o Senhor deu a palavra para você, que Ele vai ser o seu refúgio, o seu escudo, que Ele vai ser com você, que Ele vai abrir a porta, que Ele vai abençoar o seu lar, que Ele vai abençoar a sua família, a sua casa, se o Senhor deu a palavra, meu irmão, minha irmã, espera na tua palavra. Pois Ele, o Senhor, o Senhor, Ele é fiel. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Te bendizemos, ó Deus, porque temos vivido essa experiência. Sim, Senhor. O Senhor tem sido o nosso refúgio, o nosso escudo, e quão maravilhoso tem sido esperar na tua palavra. Aleluia. O Senhor sempre tem uma palavra para o nosso coração. Fica conosco, abençoando cada servo teu, cada um daqueles que participam deste culto, com as bênçãos do céu. Nós as senhoramos e tudo te entregamos no nome do Senhor Jesus. Dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repouso sobre nós, irmãos, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém.